Bom dia, Jesus! Que bom ter você aqui mais uma vez. Vamos aprendendo de Deus, vamos aprendendo da Bíblia. Lado a lado, eu e você, vamos crescendo na graça de Cristo. Eu desejo que a paz de Cristo e a sua graça inundem o teu lar. Para que as brigas, a discórdia, os pontos de desavença, a indiferença, para que eles se dissipem, para que o vento do Espírito Santo bata e leve embora todo o sentimento ruim, toda a palavra de amargura, toda a palavra de ódio, de vingança, todo o egoísmo se dissipe. Todos esses sentimentos ruins, ódio, raiva, indiferença, egoísmo, avareza, maldade, sarcasmo, tudo isso tem a origem no inferno. Tudo isso tem origem em Satanás, que acaba invadindo a nossa casa. Então a gente precisa pedir a Deus libertação. A gente precisa pedir a Deus que Ele mande os anjos dEle habitarem dentro da nossa casa, para que os anjos maus não habitem. Porque uma casa vazia, os demônios vêm e tomam conta. Mas se os anjos do Senhor estiverem acampados ao redor do seu lar, eles não terão influência. Por isso a importância de clamarmos, por isso a importância de orarmos, por isso a importância de começarmos o dia com Jesus. Você sabia que Deus sabe tudo sobre você? Deus conhece a tua genética, Deus conhece a tua herança hereditária, Deus conhece todos os problemas que você passou na primeira infância, Deus conhece tudo sobre você. Ele sabe o que você está pensando agora, por exemplo. Eu não sei nem seu nome, não sei se você está assistindo esse vídeo no mesmo dia que eu gravei, num outro dia, não sei como é que está. Mas Deus conhece tudo de você. Deus conhece a cor dos seus olhos. Qual é a cor dos seus olhos? Marrons como os meus? Verdes, azuis, negros como uma jabuticaba? Deus sabe a cor dos seus olhos. Deus sabe o que vai dentro do teu coração, Deus sabe o que vai lá dentro da alma. Deus conhece, Deus sabe. E porque Ele sabe todas as coisas, eu e você podemos e devemos confiar nele. Porque apesar de tudo que Ele sabe de nós, Ele continua nos amando. Tem um texto lindo que eu quero repartir com você. Lindo, 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 muito especial. Que está no Salmo 139, do verso 1 até o verso 4, que diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. E de longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Deus conhece a palavra que vai sair da sua boca antes dela existir. Deus conhece o que você vai orar para Ele hoje à noite, lá no Boa Noite Jesus, às 8 da noite, eu espero você, aqui no YouTube, Ele já sabe a oração que eu e você vamos fazer lá no Boa Noite Jesus. Nem chegou ainda a noite. A gente está de dia aqui, né? Mas Deus já conhece. Deus conhece os pensamentos. Deus conhece o propósito do meu coração. Deus conhece tudo sobre mim. Deus conhece tudo sobre você. Então, amigo, tem alguma coisa para esconder? Pode tirar a máscara. Não precisa viver um personagem diante de Deus. Eu e você, a gente precisa falar, Jesus não gosta de brócolis. Jesus não gosta de coentro. Eu gosto de sorvete, batata frita e Coca-Cola. Pode ser uma porcaria, mas você tem que ser sincero com Deus. Ele sabe. Ele sabe que você gosta de Coca-Cola e não gosta de suco detox. Ele sabe, vai esconder isso de Deus. Por quê? Não é? Tem gente que é assim. Toma Coca-Cola o dia inteiro em casa. Quando vai no restaurante com os outros, pede um suco de limão. Porque não vai cair bem. Porque tem medo do que os outros vão pensar. Não consegue ser quem ele é. Diante de Deus, meu amigo, você não precisa ter medo do que Deus vai pensar, vai falar. Você pode até falar assim, Jesus, eu sou viciado em Coca-Cola. Mas eu não quero ser. Eu preciso que o Senhor tire isso de dentro de mim. Entende isso? A gente tem que ser quem a gente é diante de Deus. Se você é viciado em pornografia, diga, Senhor, eu gosto de pornografia. Não adianta você pegar e posar de santinho para Deus. Deus sabe que você é viciado. Deus sabe que você gosta disso. Você tem que dizer, Senhor, eu gosto. Eu estou viciado nisso. Se o Senhor não me socorrer, eu estou perdido. Sabe, essa sinceridade que a gente tem que ter diante de Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Deus sente o que você sente do mesmo jeito que eu estou sentindo esse vento aqui. Está até voando página aqui da bilha. Deus sabe o que você sente. Deus sabe o que você pensa. Os pensamentos mais escuros, mais perversos, mais depravados, os pensamentos mais egoístas. Deus sabe quem é você. Deus lê pensamentos. Deus lê o coração. Deus sabe quando assento, quando me levanto, quando trabalho, quando descanso, o que penso, o que deixo de pensar, o que eu como, o que eu deixo de comer. Então você está escondendo o que de Deus? Hoje você pode ser sincero com Deus. Será que você já foi sincero alguma vez na sua vida com Deus? Sincero assim, sinceridade assim, ó. Fala assim, Senhor, eu não gosto de ler a Bíblia. Sinceridade no nível mais absurdo, cru, que pode existir. Porque quando a gente chega nesse nível de sinceridade, é que a gente pode reconhecer que a gente ama o pecado. E que a gente, se não tiver a intervenção de Deus, a gente está perdido. A gente está perdido. Se Jesus não agir na nossa vida, nós estamos perdidos nessa vida e na eternidade. Por isso a gente precisa aclamar. Por isso a gente precisa pedir. Seja sincero. Aliás, você pode escrever aqui embaixo nos comentários. Eu quero ser sincero contigo, Jesus. Eu quero ser sincero com Jesus. Diga isso. Eu quero ser sincero com Jesus. Sem máscaras. Sem teatro. Sabe? Diante de você está falando alguém que é pecador. Eu tenho falhas. Eu tenho erros. Eu sou incoerente. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu sou quem eu consegui ser em Jesus. Agora, todos os dias eu peço, Jesus, toma o meu coração. Jesus, muda o meu coração. Jesus, muda os meus pensamentos. Jesus, muda as minhas palavras. Muda o meu gosto pessoal. Me ajuda. Me ajuda a me libertar. E Deus, ele vai trabalhando num processo. Porque o caminho da santidade, o caminho da santificação, é um caminho que a gente percorre a vida toda. Então, o Ivan de hoje precisa ser mais espiritual que o Ivan de ontem. E eu espero que amanhã eu seja mais espiritual do que eu sou hoje. Porque a gente tem que largar a mão desse mundo podre, sujo aqui e a gente ir para a eternidade. É o que a gente precisa fazer. É o que eu preciso fazer todos os dias e você também. Por isso a gente clama ao Senhor. Por isso a gente pede ao Senhor. E hoje eu quero te desafiar a ser sincero com Deus. Faça o seu pedido de oração. Mas também diga, eu quero ser sincero com Jesus. Você quer ser sincero? Quer rasgar as suas vestes diante do Senhor? A gente precisa disso. Você precisa disso. Eu também. Para que Jesus possa nos salvar. Para que Jesus possa transformar quem nós somos. Ele conhece tudo de você, viu? Você não vai decepcionar Jesus. Ele já te conhece. Ele sabe o que você fez no verão passado. Ele sabe o que você fez na última sexta-feira à noite. No último sábado à noite. Jesus sabe. Então, amigo. Eu e você podemos nos achegar a Jesus sem medo. E sem nenhum tipo de vergonha. Que Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tem um botão enorme aqui embaixo no YouTube. Compartilhar. Compartilhe. Você que está no Facebook, compartilha. Mas vem no YouTube. Porque toda a base aqui do Ministério é no YouTube. Vem se inscrever aqui no YouTube. E se você quiser receber minhas meditações escritas. Que eu brinco sempre. Que são meditações secretas. Eu entrego como gratidão para aqueles que sustentam e apoiam esse canal. Se você quiser ser base, força, alicerce, rocha. Para que esse canal continue pregando. Venha ser membro do canal. Venha ser membro. Você pode ajudar com a quantia que você quiser e puder. E olha. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito, muito. Por você estar contribuindo para a pregação do Evangelho. Tá bom? Que Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua vida. E eu convido você para juntos orarmos ao Senhor. Mundoso Pai que estás no céu. Salva-nos. Salve-nos. Obrigado porque a gente pode ser sincero contigo. Obrigado porque a gente não precisa usar máscaras. Obrigado porque a gente tem a certeza do teu amor. Apesar dos nossos pecados e falhas. Se existe alguém aqui, Senhor, que precisa ser sincero contigo. Ajude essa pessoa. Se existe alguém aqui com algum tipo de vício, que precisa de liberdade. Por favor, Pai. Ajude na libertação dessa pessoa. Cuida de cada pedido de oração que está escrito aqui nesses comentários. São muitos e muitos e muitos. Pai, atenda a cada um segundo o teu amor, segundo a tua graça. E nos ajude a nos fortalecermos até que teu filho Jesus volte a essa terra. Colocamos nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é a sua força e fortaleza. E é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho.